Todo amor parece no começo um mar de rosa Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho Despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos do caminho do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando um grande amor se faz Porque um grande amor se faz Fora outra importa Sim Então eu sei É uma ilusão feliz Legenda Adriana Zanotto